Olá pessoal, estamos aqui no estúdio da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, em Campinas, aqui com o apoio do Rodrigo e do Adriano, que estão sempre junto comigo, e hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui com o intuito de apresentar o potencial de pesquisa que o IAC, que é um órgão da Secretaria de Agricultura, tem, e hoje o tema escolhido é milho, mas é um milho especial, é um milho colorido, um milho crioulo, um milho cheio de cores, cheio de vida, e quem vai contar para a gente mais essa história é a Cristina Fachini. Olá Cristina, tudo bem? Olá, tudo bom, Andy? Me fala um pouquinho antes da gente começar, o seu nome, qual que é a sua formação, onde que você está morando no Estado de São Paulo, e qual que é a sua especialização. Tá bom. Eu sou Cristina Fachini, sou pesquisadora do Instituto Agronômico, eu fico na unidade de pesquisa de Capão Bonito, que é uma unidade regional, do Centro de Ação Regional do Instituto Agronômico. Sou economista de formação, e atualmente tenho trabalhado lá na região sudoeste paulista, que é a região que envolve o município de Capão Bonito, com a temática dos milhos especiais e dos milhos crioulos, que existem lá na região. Capão Bonito, para quem não sabe direito, fica um pouco ao sul de Sorocaba. Exatamente. É o sudoeste do estado de São Paulo, né? Indo para a divisa com o Paraná, como se dizia. Isso, exatamente. Também é conhecido como o Vale do Paranapanema. É o Alto do Paranapanema. Isso, exatamente. Alto do Paranapanema. E você falou uma palavra muito legal agora, Cristina, que são milhos especiais, né? Vamos tentar definir o que é milho especial. Na verdade, pelo que você me explicou, a gente conhece o milho convencional, que é todo aquele milho que é usado para a ração de gado e também para o consumo humano. Mas os milhos especiais, como que você definiria quais são, qual é a característica de um milho especial? Os milhos especiais, eles se diferenciam dos milhos, do milho chamado commodity, né? Que é o milho comum, porque eles atendem a nichos de mercado específicos. Então, eles podem ser, dentro dessa gama dos chamados milhos especiais, existem os milhos, o milho verde, o milho branco, os milhos coloridos, o milho pipoca. Todos eles entram dentro dessa característica dos milhos especiais. Milhos especiais, entendi. E dentro dessa variedade de milho, milho branco, por exemplo, deve ser usado muito para fazer uma canjica. É isso. O milho pipoca é um milho pequenininho. Isso. E dentro desses milhos especiais, existem os milhos que são coloridos. Exato. É isso? Exato. E você estava me falando, Cristina, que alguns milhos estão aqui no Brasil há muitos anos, né? Porque a gente sempre que pensa em milho colorido, milho vermelho, a gente remete isso a um outro país, né? Como se isso não fosse da nossa natureza aqui. Mas você estava me contando que existem milhos coloridos que estão aqui no Brasil há muitos anos. Sim, exato. Na verdade, estudos recentes publicados, inclusive na Science, revelam que o milho está no território brasileiro há mais de mil anos. Mil anos. Isso. E existem muitos milhos coloridos, que ainda são conservados ainda hoje, guardados por comunidades tradicionais ou agricultores familiares no território brasileiro. Os milhos indígenas, por exemplo, existem uma variedade muito grande de milhos de várias cores, inclusive várias cores numa mesma espiga, que são cultivados por comunidades, em especial quilombolas, indígenas ou agricultores familiares. Que é o caso da onde eu pesquiso, né? Lá da região do Oeste Paulista. Isso, que legal. Quer dizer, na região do Oeste Paulista ali, você tem um grupo de produtores de agricultura familiar que se dedicaram na produção de alguns milhos coloridos. É isso? Lá, essa região específica, ela tem uma tradição muito grande associada à culinária do milho, né? O milho verde ou a farinha de milho. E alguns produtores, pequenos produtores, ainda mantêm variedades de milho crioulo, né? Que as características especiais dessa região é que a palha é roxa, né? Olha, que legal. Então, o grão muitas vezes é amarelo, mas a palha é roxa ou existem também alguns que mantêm milhos vermelhos e também milho... O grão vermelho. O grão vermelho. E também alguns que eles chamam lá regionalmente de estecão, por exemplo, que é um milho que visualmente tem as mesmas características que o milho comercial, né? Mas ele tem algum sabor... Esses produtores identificam que essas variedades têm alguma característica que dá um sabor diferenciado na pamonha, na produção da culinária local. Olha, então, o que você está me dizendo é assim, existe uma região no estado de São Paulo cuja a característica regional de produzir o milho que não seria encontrado em nenhum outro local do estado ou do Brasil até. É como se a gente estivesse falando de um vinho que é produzido no sul do Brasil ou um café do sul de Minas. Existe uma região que existem produtores de milhos e que se especializaram não só na produção, mas também na culinária desse produto. Isso. Na verdade, essa região é uma região hoje conhecida como uma grande produtora do milho commodity, mas também existem pequenos produtores que mantêm essa identidade local e essa tradição desse cultivo desse milho crioulo, né? Ou desse milho típico deles, né? Eles não chamam de milho crioulo, eles chamam de milho de paiol ou milho caipira, né? É a forma como eles chamam ali, né? Mesmo porque o milho crioulo existe uma diferenciação para ele também. É, é um termo que por lei é reconhecido, né? O milho crioulo, que são essas variedades passadas de geração em geração por produtores, pequenos agricultores, agricultores familiares ou comunidades tradicionais. Então, esse é o termo... Correto. Correto. Agora, Cristina, essa culinária, né? Por exemplo, você pegar um milho amarelo com uma palha de milho roxa, né? Você faz uma pamonha, essa pamonha é amarela ou ela é roxa? Como é que é isso? Se você cozinhar, você extrair a polpa do milho e ela vai sair amarela, mas se você cozinhar essa polpa na palha roxa, a pamonha adquire uma cor, uma coloração diferenciada, um pouco roxa, um pouco lilás, por causa da palha. Então, você vai... você... além de alguns teores nutricionais de retocilina... Não é que você está colorindo ela, né? Não, não é artificial. Naturalmente, ela vai adquirindo essa coloração. Ela transfere essa pigmentação. Isso, a palha transfere para a pamonha. Exatamente. E dentro da pamonha fica amarela ou ela inteira fica amarela? No miolo fica amarelo, mas ao redor ela adquire uma... É um arco-íris. É, várias nuances, várias tonalidades. Olha, que interessante. Eu nunca vi isso, Cristina. Pois é, era algo novo. Foi recentemente com essa pesquisa que eu descobri isso e achei isso muito interessante também. E isso, pelo que você estava me falando e também pela sua formação, Cristina, está muito relacionado com o turismo, né? Sim, exatamente. Porque as pessoas vão sendo atraídas, não só pela gastronomia, pela alimentação, mas também por uma questão regional. Exato. E essa região, ela proporciona essa gastronomia regional também? Isso, é o que a gente vem trabalhando. A gente tem feito um mapeamento, né? Tanto dos produtores que mantêm essas variedades, como dessa culinária ao redor do milho. E das fábricas de farinha, que mantêm uma certa forma tradicional da produção de farinha, monjolos artesanais de farinha de milho. E que dão uma característica específica, tanto para o sabor da farinha, quanto para essa culinária local. E a ideia desse mapeamento é identificar também pontos de venda que fornecem essa gastronomia típica, né? Para que os turistas que já frequentam a região, devido à presença de parques, né? Existem muitos parques estaduais em que pessoas de fora da região vão para lá frequentar. Qual é o parque estadual mais famoso lá, conhecido? O Petá, é muito conhecido. O Petá, meu filho adora o Petá. É, mas o Intervales também, o Carlos Botelho, quer dizer, é um mosaico de parques, né? Um do lado do outro, que tem um fluxo muito grande de turistas. E o que eu costumo dizer é que esses turistas vão para lá, caminham o dia inteiro e no final do dia tem fome. E porque não, nada melhor do que comer a comida típica local, associando essa identidade regional com os produtos da agricultura local. A pessoa ainda pode levar de lembrança o sabor regional. Além disso, abro um parênteses, o artesanato também, porque existem alguns grupos de artesãs que produzem artesanato da palha desse milho. E essa palha também colorida. A palha colorida. Quer dizer, a pessoa ainda pode construir um artesanato, utilizando as cores da palha. As cores da palha, porque as palhas, elas têm a palha, a gente chama da palha roxa, né? Mas também o milho vermelho dá alguma palha um pouco mais avermelhada. Tem o milho rajado que dá a palha que é rajada também, né? Quer dizer, tem algumas nuances de colorida, um pouco mais, e outro mais bege, né? Que quando a palha seca, ela fica mais pra esse tom de bege. Então, ela forma um artesanato muito bonito. Agora, eu não entendi, assim. Hoje, se a pessoa for lá, ela tem um mapa de restaurantes e pontos gastronômicos, ou esse é o trabalho que você também... Já está disponível. Existe um site que chama Roteiro do Milho, www.roteirodomilho.com.br, que é fruto desse trabalho que a gente tem realizado. E existe um guia desses pontos, né? Então, lá dentro do guia, no site, você pode buscar tanto pelo prato típico que interessa, como pelo município que você gostaria de visitar, que são oito municípios abrangidos nessa região, que tem já esses pontos mapeados. Ótimo. É. E mais ou menos quantos pontos tem mapeado? Olha, já foram mapeados mais de 30 pontos. Porque como esse é um projeto piloto, a gente tem trabalhado inicialmente com restaurantes que se interessem e que também tenham essa... e cuja seleção também tem a ver com aqueles que fornecem dessa gastronomia típica, né? Então... E, ô Cristina, você estava falando para mim também, dentro desse trabalho, que agora a gente vai ter o privilégio de, em breve, receber mais informações suas, porque você vai fazer uma extensão do seu trabalho de pesquisa na Espanha. Sim, exato. É isso? Quer dizer, você vai voltar da Espanha com a mala cheia de novidade aí. Assim espero. Conta para a gente um pouquinho qual que é o objetivo dessa viagem e também dessa pesquisa, né? Você vai ficar três meses lá? A ideia é que eu fique três meses na Universidade de Córdoba, na Espanha, tentando aprender um pouco da experiência de como a Espanha, e principalmente a região da Andaluzia, tem feito essa relação dos produtos agrícolas com o território, buscando identificar formas de diferenciar os produtos locais, tanto com o seu potencial nutricional, com a sua diferenciação em termos de cores, por exemplo, e aplicação na gastronomia típica voltada ao turismo. Então, por exemplo, eu cito o caso da cebola negra, né? Que é uma cebola que foi desenvolvida típica da região Andaluz, cujas pesquisas identificaram alto potencial nutricional e aplicação na gastronomia local. E a ideia é conhecer um pouco de toda essa variedade de pesquisas que são realizadas para a gente aplicar aqui no estado de São Paulo, buscando associar a produção agrícola ao território. Você falou em cebola negra, né? Quer dizer, não é aquela cebola roxinha, né? Não, é uma cebola... O que que deixa o produto escuro, assim, negro? Geralmente, o tanto são as antocianinas, né? Que são os antioxidantes, né? Quer dizer, além disso, ainda faz bem para a saúde. Ainda faz bem para a saúde, que é o mesmo caso da palha roxa do milho ou do próprio milho preto, né? E a gente tem essa cebola escura aqui no Brasil também, ou não? Que eu saiba, não. Não, né? Quer dizer, poderia ser mais um produto para a gente fomentar, né? Por que não? Dentro desse mundo colorido aí. Por que não? Agora, nesse trabalho na Espanha que você vai ter contato, quer dizer, você retornaria com uma condição de passar mais informações para a gente, né? Para o produtor e também para essa rota do milho, né? Para essas pessoas que estão acreditando nesse potencial de como vincular a produção agrícola e o turismo. O turismo, isso. Em territórios específicos. Regional. Regional. Buscar uma característica regional do produto agrícola e fazer uma diferenciação para que o território se torne atrativo. É como se fosse uma identificação geográfica. Isso, exatamente. Algo onde você olhasse no Brasil, no estado de São Paulo ou no mundo e tivesse lá uma espiga de milho colorido, é isso? Ou negro, ou vermelho, ou branco, né? E ali fosse um potencial local, regional, onde existem produtores e existe também uma gastronomia especializada, é isso? Isso, exatamente. E me fala um pouco mais sobre... é Córdoba? Córdoba. Lá em Córdoba, existe isso ou existem outros países na Europa que têm mais essa questão mais característica, essa questão regional mais característica? A Europa, ela é... existem vários países na Europa que fazem essa associação do território com os produtos agrícolas, né? Acho que a França é o país mais conhecido, né? Que vende mais essa ideia. Que vende mais essa ideia, né? Com os vinhos, os queijos e tudo mais. Mas a Espanha também, os azeites, por exemplo, na Espanha, os próprios vinhos com as denominações de origem, eles têm isso muito marcado também. Muito legal. E, Cristina, me fala um pouquinho sobre a produtividade, né? Porque uma das, vamos dizer, das missões nossas aqui é a produção orgânica, né? E esse milho, a produção desse milho, ele remete a uma rusticidade, ele remete a um produto que tem, vamos dizer, naturalmente, suas características orgânicas. Uma vez que ele não... ele é totalmente livre de transgenia, né? Exato. Ele estaria apto a ser utilizado por uma produção orgânica, né? Me fala um pouquinho, assim, quais são os tipos de milhos que a gente tem, né? Coloridos. E quais, assim, deles seriam mais apropriados para uma agricultura familiar que tivesse com o objetivo de produzir milho orgânico? Bom, aí eu acho que a gente precisa diferenciar um pouco a questão dos milhos crioulos, né? Com alguns milhos coloridos que já vêm sendo estudados dentro da própria Secretaria da Agricultura, né? Dentro do âmbito dos milhos crioulos, que é o que a gente tem levantado, a gente tem percebido que, de fato, existe uma rusticidade, né? Em relação a esses milhos, em termos de resistência, algumas pragas ou doenças e tudo mais. Mas que dificilmente a gente pode comparar ele com uma produtividade de um milho já geneticamente melhorado, né? Não é modificado, melhorado, né? Melhorado. O potencial que esses milhos têm, eu acho que os crioulos, são um alto potencial de agregação de valor devido a uma novidade que eles proporcionam em termos de valores nutricionais ou em termos de cor, sabor, né? Que geram, somam características que podem, que estão hoje já sendo usadas, por exemplo, os chefes de cozinha ou o artesanato, nichos específicos. Quer dizer, você vai acumulando, né? Ele é roxo, ele tem antioxidante, ele é colorido, ele tem um sabor diferenciado e, além disso, ele é orgânico. Isso, então quer dizer... Quando você junta todos esses, isso tudo num balaio só, vai sair uma pamonha deliciosa, né? Isso, exatamente. E aí você torna isso atrativo. E quando eu conto isso pra, ah, pros meus colegas que eu tenho trabalhado nisso, muitas pessoas se interessam. Como de tá? Quero comer. Como que eu faço pra chegar, né? Porque é isso que vai despertando essa curiosidade e esse interesse nesses milhos, né? De fato, a gente tem até tentado, junto com os produtores, compreender qual é a dinâmica, como que se produz esse milho, qual é a produtividade, mas a gente ainda tem buscado esses resultados pra entender qual é o melhor sistema pra produzir e como... E a gente entende que isso é em pequena produção, né? Voltado ao pequeno produtor mesmo. Quer dizer, se hoje houvesse a possibilidade da Secretaria da Agricultura de São Paulo, junto com o seu trabalho e também com os produtores, da gente fomentar o crescimento da produção disso, ou seja, através da produção orgânica, essa integração, ela se daria através de restaurantes, de chefes de cozinha ou de indústrias que estão interessadas em comercializar esse produto, ou as duas, talvez, né? Onde você vê que existe um potencial de integração, de economia circular acontecendo em cima desse tema, Cristina? É, eu acho que, de fato, a gastronomia é um ambiente bastante favorável pra isso, né? Chefes de cozinha que queiram trabalhar com esse tipo de milho colorido, eu acho que é um potencial bastante interessante pros pequenos produtores. E quando... Indústria também, eu acho que produzir uma farinha de milho colorida, orgânica, né? Que vai agregando alguns diferenciais que esses milhos podem oferecer, também são muito interessantes. Mas eu acredito que, como essa produção ainda é muito pequena, poderia começar com pequenas agroindústrias mesmo, né? Locais. Locais. Regionais. Regionais. E como que o IAC pode apoiar esses produtores, né? Se eles tiverem interesse em saber mais informações? Obviamente que aqui no Rodapé a gente vai botar seu e-mail, tá certo? Mas eu falo como instituição, né? Qual que é o centro de pesquisa e o que a gente pode, vamos dizer, estender em cima desse tema de milho? É, eu acho que eu, como economista, né? Tenho tentado trabalhar na sistematização, principalmente das informações, pra depois fornecer informações compiladas a esse respeito, porque acho que é um assunto... Consistentes, né? E mais consistentes, de fato, porque é um assunto novo, né? E também na organização e informação mesmo desses produtores com relação à importância, inclusive, da manutenção dessas sementes, porque existem muitos produtores que mantêm essas sementes por um valor afetivo, né? Inclusive, por uma memória, que isso já vem dos seus avós e tudo mais, mas que muitas vezes desconhecem a importância dos cuidados que são necessários para se manter essas sementes crioulas e evitar, por exemplo, um plantio muito próximo a um cultivo de milhos geneticamente modificados, porque pode haver cruzamentos e tudo mais. E quer dizer, você pode perder o potencial dessas sementes numa diferenciação dos mercados que eles têm, né? Então, quer dizer, é necessário levar bastante informação a esses produtores com todos os cuidados necessários para que eles, de fato, sejam guardiões dessas sementes, né? Poxa, você está me falando, parece como se fosse uma joia de família, né? Em que a pessoa, por gerações, ela vai transferindo não só o conhecimento, né? Mas como as próprias sementes, porque para elas perdurarem, todo ano eles têm que plantar um pouquinho para ter as próximas sementes, né? Sim. E além disso, elas não podem se alterar, né? Elas têm que se manter dentro da origem genética dela. É um trabalho realmente artesanal que se caracteriza de uma maneira muito regional mesmo. Sim, sim. E o centro de pesquisa, ele abraça essa causa, né? E coloca isso em números e dados consistentes para que o produtor possa ter essa continuidade, vamos assim dizer. A gente tem dentro do IAC um banco de sementes, Cristina? A gente tem reservado em algum local no IAC um banco de sementes que... A ideia se formou, né? Sobre isso, né? Sobre um banco de sementes crioulos, mas a gente não pode dizer que a gente tem de fato esse banco, porque o banco de sementes também existe toda uma dinâmica crioulos, né? De milhos crioulos, de atendimento de uma legislação e tudo mais. Mas o que a gente tem levantado é o... A gente tem encontrado, sim, diversas amostras, né? Desses milhos. E eu acho que o primeiro passo que a gente tem feito para, de fato, mapear esses milhos é tentar identificar o quanto desses milhos estão contaminados ou não, né? Enquanto eles, de fato, já sofreram algum cruzamento com os milhos comerciais para tentar identificar, não sei se eu poderia dizer, o teor de pureza deles, então... Mas existem, além de você, outros pesquisadores no IAC que estão trabalhando com essa causa, vamos assim dizer. Sim, existem dois melhoristas do programa Milho, né? Que trabalham com os milhos especiais, né? Que a gente chama dentro dessa categoria de milhos especiais. E o pesquisador Eduardo Savasak tem desenvolvido uma variedade de milho preto, né? Que é com finalidade comercial, tudo, né? Que talvez ele possa contar um pouco mais sobre isso, né? É, com certeza. Vamos bater um papo com o Eduardo também. E... então aí a ideia é... sim, e o milho pipoca também. É, eu tô perguntando isso porque, assim, é como que o IAC complementa o seu trabalho, né? Ah, sim. É, o... ele... bom, a gente... a ideia é que no futuro a gente realize algumas pesquisas com competição de cultivares, teorias nutricionais, e faça multiplicação dessas sementes, né? Para que, inclusive, a gente possa depois distribuir para os produtores. Porém, não só distribuir, mas munir esses produtores de informações associadas a esse milho, né? Então, dentro do programa existe todo esse aporte de conhecimentos relacionados aos estudos que a gente pretende realizar com esses milhos crioulosos. Muito legal. Cristina, se você quiser me falar o seu e-mail, para que depois a gente possa colocar aqui no rodapé. Claro. Nós já estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo, né? Então, qual que é o seu e-mail, Cristina? É, cfacine, com ch, arrobaiac.sp.gov.br. Tá. E você fica no centro de pesquisa de... Capão Bonito. Capão Bonito, tá? Cristina, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Você está indo agora daqui a alguns dias, vai ficar três meses, volta, né? Vou te fazer um convite para quando você voltar, você voltar aqui nesse bate-papo e contar para a gente um pouquinho da sua experiência e do que você vai trazer na mala de novidade. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade e fico à disposição para o que eu possa colaborar com os produtores, com informações, para a gente trocar informações e saberes sobre isso. E fica o convite que em julho, ainda não sabemos a data, a gente vai estar organizando uma troca de sementes, uma de criolas lá da região. É, puxa. Em julho, mês de julho agora, de 2020, isso vai acontecer lá... Em Ribeirão Grande, que é o município do lado de Capão Bonito. Certo. Aí quando a gente tiver a data, depois você me passa, a gente divulga isso. Essa troca de sementes seria uma oportunidade das pessoas levarem algumas sementes e chegar lá e trocar. Não tem troca monetária, não tem dinheiro, não é compra e venda. As pessoas têm que fazer uma troca, um escambo, como se fosse antigamente. A ideia é que os produtores troquem saberes e as sementes, para que a gente possa ampliar o conhecimento e a importância desse nicho que são as sementes criolas. Muito legal. Isso é mais um trabalho da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, e que está levando aos produtores rurais e também à sociedade, através da gastronomia, não só uma novidade, mas um precioso alimento cheio de nutrição e cheio de valores intrínsecos dentro desse produto. E junto com ela, o trabalho, o suor de uma série de pessoas e pesquisadores que vêm se dedicando para isso. Muito obrigado a vocês, estamos aí num bate-papo sobre milho colorido. Um abraço. Obrigado.